Aqui é o meu lugar Grafite, nome dado, as inscrições nas paredes Desde o Império Romano é uma arte que o artista tem sede Sede pra mostrar seu talento, seja pintado ou gravado em becos, muros e paredes Quando o artista está inspirado por muito tempo Arte foi revelante ou contravenção Atualmente é considerada como forma de expressão No âmbito das artes visuais visto como arte urbana Refaz espaço color em nossa cidade com as habilidades As manhã, Romero, Maurício, Salve, Smith e Art Dirce, Morbeck, cê sabe que eles também fazem parte É o Mendes e também tem aí o caboclo Talentes reconhecidos na nossa city, nunca foram pouco Entretanto a quem não concorde, comparo com a bichação Em locais públicos ou privados, só mesmo com autorização Pode ser crime pra nós, dê respeito na legislação Mas pros grafiteiros, vinda de spray é inspiração Aqui é o meu lugar Minha vida é grafitar Cores estão no ar Despreiam por a ideia, é saber mandar Estilo 3D, madame, é brilho, luz e também sombra Back, jump, babostá, mas parei de nós se tromba Cap, cross e cru, degradante, to end, feeling Hall of Fame, Heightline, tudo isso tem em mim Halloween Line, Kings, Outline, Roof e Top Estilo que meus manos manda, tudo da esquina do um pop Spot top, out bottom, estilo também o toy Termo gira só reconhece, a rum não se identifica, os playboy Cello Wess e Andréia Morim Ednei e Antônio, chega mais aí Rubim Estão todos pela arte, não aqui pelo team É talento que não se acaba e nunca aí tem um fim Agora vai grafiteiro, cubre Moro pra renovar-te Estou com as suas obras, nesse verso que eu tô pra considerar Aos que resistem, vivendo amor e sorte vão continuar Grafite, é hip-hop, eu faço parte, aqui é o meu lugar Aqui é o meu lugar Minha vida é grafitar Cores estão no ar Despreiam por a ideia, é saber mandar Aqui é o meu lugar Minha vida é grafitar Cores estão no ar Despreiam por a ideia, é saber mandar A todos aqueles que tem colorido As vielas, as ruas, as esquinas Cês saca, são vocês aí que tão por cima Só agradece A todos esses talentos Centro-Oeste, também é arte Grafite na parede Nós faz parte Aham